E aí família, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal, bora aí acompanhar mais um dia com a gente, bora passar mais esse dia aí com a gente, talvez amanhã toda, talvez junto com a tarde, talvez junto com a noite, não sei o que a gente vai gravar hoje, enfim, deve tá aí no título aí, bora acompanhar a nossa rotina de todo dia que é igual o BBB, é gravando tudo aí que a gente faz durante o dia, se você tá chegando agora já se inscreve no canal, como eu sempre falo, se você já é inscrito no canal, Então, saem tudo aí dando like, like muito pra dar de mal se vocês não gostando de tipo de vídeo, eu vou continuar mandando os vídeos pra vocês e bora acompanhar a gente aí, deixa seu comentário, a gente tá tentando comentar, eu tô toda hora olhando ali que a internet caiu, do nada a internet caiu, tô piscando vermelho, aí já vai ser aquela dor de cabeça pra fazer eles arrumar a internet de volta. Enfim, vem acompanhar aí nosso dia, fazer um cafezinho ali agora pra gente, tomar nosso café pras crianças, tomar, mozão, fazer wafer, hoje eu vou tentar fazer wafer, da outra vez eu fiz muita massa, vou tentar fazer agora menos massa, bora lá e bora acompanhar a gente aí. Bom gente, vou começar a preparar aqui um café pra gente tomar, pra fazer wafer, aproveitar aqui a waferzeira, não sei como é que chama isso, vou usar um copo medido aqui pra pôr tudo meio a meio, tem a receita aqui, rende 8 porções, vou tentar fazer só 4, 2 xícara de farinha de trigo, vamos pôr só uma, pôr a farinha, vou colocar só uma farinha, só uma de farinha, me deve muito eu acho, hein? 3 quartos, 3 quartos, não sei se dá pra fazer na misteira, pode ser que dê pra fazer na misteira, um dia eu vou tentar fazer, quem não tem máquina de wafer, né? Não sei, nunca tentei fazer, ó, uma de farinha, é, duas colheres de amido de milho, uma só de amido de milho, já pede duas, coloca uma, Uma só de amido de milho, é, mais o que que é seco? O açúcar, duas colheres de sopa de açúcar, vamos colocar só uma também, uma colher de sopa de açúcar, E de pós que é só isso, ah, duas colheres de sopa de fermento, o meu fermento é o último, vamos colocar manteiga, 4 colheres de manteiga, ou só duas, também nem tem manteiga, mas... Rafa, que vai ver se tá o restinho aqui, 3 ovos, vou colocar só um, uma colher de sopa de essência de baunilha, vou pôr duas tampinhas dessa aqui, Da outra vez eu coloquei, muito, eu virei o vidro todo dentro do negócio, vou misturar, Eu esqueci de olhar o modo de fazer, eu acho que não é desse jeito, e agora, um, uma xícara e 3 quartos de leite, Uma xícara, a metade dela é meia xícara, e agora metade e 3 quartos, sei lá como é que é a metade e 3 quartos, vou colocar um quarto, Uma colher de sal, vou pôr só um pontinho, não tem nem como pôr metade e meio, e eu tava lendo ali o modo de preparo, Primeiro eu tinha que ter misturado todos os ingredientes líquidos, ovo, leite, e baunilha, e manteiga, e depois jogar esse líquido na massa, Misturar farinha, amido e fermento, e jogar o leite, isso tudo de uma vez, igual do Charles, tá bom. Agora só bater isso aqui, e já vou aquecer a paradinha aqui também de fazer os whey, E agora uma pitada de, o que que eu vou colocar, que faltou? Fermento, vou pôr um pouquinho de fermento, só, eita, Só uma poeirinha, prontinho, misturei, agora, adicionei um pouquinho mais de açúcar e de baunilho, Que tava sem gosto, agora já esquentou a máquina aqui, só jogar, E aí Lights are shining bright, my friends are in the club, we'll go all night, I see you in the back, the mood is right, If I just had your number, I would let you know how I feel, you are up to me, Stop dancing to the music energies, like this was meant to be, you take my hand, Seis horas e meia depois... E depois de alguns 15 minutos, Tadam, acho que tá bom, hein, já deu uma coradinha, em cima e embaixo, E vou fazer o restante aqui porque vai sobrar massa, então não vou guardar essa massa. Bora fazer agora um cafezinho aqui pra gente tomar, pra gente eu né, que no caso só eu tomo, e vou fazer um suco de laranja pra Dani mais laranja, ou você vai querer chá, mano? Suco? Bora fazer um café de café. Café de manhã pra acordar, cafezinho bom, cafezinho bom, café de manhã. Bora passar um, como é que chama isso aqui? Geléia. Passar geléia no seu neném. Isso aqui é geléia né? Eu vou passar requeijão no meu. Será? Pra ver se fica bom. Pra ver se fica bom. Tá, esse aqui eu comprei aquele dia pra fazer... Qual que a gente fez no dia que usou o peixe? É recente. É recente. É, fica assim. Ó, cafezinho do senhor Lorenzo. E aí senhor Lorenzo? Oi. Prova aí pra ver se tá bom. Prova primeiro. Come aí pra ver se tá bom. Tá bom. É só andar gente. Esse aí é de lua. Pós-café por aqui. Ai, bora colocar aquilo tudo na lava-louça. Mas primeiro eu vou ter que guardar o que tá na lava-louça. O mozão já tá lá dando banho na Sofia. Abre lava-louça. O mozão tá lá dando banho na Sofia. Saúde. Saúde. Boa não. Já, já deu banho já. É, acho que já acabou. Bora guardar isso aqui tudo e... Vê o que mais a gente vai fazer hoje aí. Acho que a gente vai ter que aproveitar o sol, hein, amor? Lavar roupa. Olha quem tá aparecendo só agora por aqui. Gente, hoje eu dormi. Sério, dormi mesmo. Parece que até minhas olheiras tá melhorando, né, amor? Olha a imprensa também. Acho que tá melhorando minhas olheiras, gente. Nossa, hoje eu dormi. Porque, olha, falar pra vocês. Aproveitei real, né? A Sofia hoje acordou 6 horas. Vocês acreditam? E, gente, antes eu ficava na neura de acordar pra dar mamar, sabe? Igual na época do Lorena. Agora eu não fico mais nessa neura. Eu aprendi muito, sabe? Pelo menos, assim, os meus filhos, eu acordo eles pra dar mamar. Eles não mamam, sabe? Então, assim, é porque não quer. Então, eu não acordo mais, sabe? Que nem ela mamou muito antes de dormir. Foi meia-noite. Ela mamou pra caramba. Meia-noite e pouquinho. Daí ela dormiu e acordou 6. Aí mamou muito também. Aí dormiu, né? Depois. Aí eu aproveitei e dormi também. Até acordei. Era 9h40, por aí. Nossa, tá doido. Graças a Deus. Dormi bem hoje. E ela também já tá. Se dá pra não ir ao soninho dela, né? Essa semana a gente vai levar ela no pediatra. De um mês, né? Pra fazer as medições. Peso, quanto cresceu, a gente vai ver agora, né? Mas, olhando ela assim, olhando, ela cresceu pra caramba e engordou pra caramba. Vamos ver quanto pesar. Vamos ver quanto pesar, né amor? Não pesa? É. E aí, gente, eu tô cheia de roupa aqui, olha. Ei mamã? Tô cheia de roupa aqui. Isso. Ó, já dei banho. Ela tá aqui. Lena. Né, filha? E agora a gente entrou no mês, ela não quer mais dormir e quer ficar no colo o tempo inteiro. Eu tava lendo um pouco do salto e é exatamente isso mesmo, gente. Ela já começa a olhar a gente, sabe? A gente vê que ela tá olhando porque ela já movimenta assim o olho, ó. Tá vendo? Aí você vem pra cá, ela vem com o olhinho dela pra cá também. Ela tá assim. E aí, eu vou passar essas roupinhas dela, ó. Enquanto o jeito tá aqui na cozinha, eu vou passar rapidinho. É só ficar um pouquinho longe da tábua pra não ficar muito quente e dá tudo certo. Foi ela? Foi ela que soltou pão? Foi você? Foi seu pai? É roupa, viu gente? E as da Sofia é igual duas, assim. Eu passava. Acho que eu parei de passar uns seis meses. Se eu não me engano, uns seis meses. Aí eu parei de passar uns deles. Até porque tem coisas que não tem como não passar, gente. Tipo fralda, pano de boca, não. Tipo, tem que passar. Tipo, tem que passar. Tipo, tudo no meu roteiro. É a mesma que tá informado aqui? Não. Porque volta. Porque volta? Vai ser. Tchau. 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 Próximo dia 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 Gente, gente Próximo dia Próximo dia Próximo dia Próximo dia